Rapaziada, eu tô fazendo aqui um vídeo bem diferente, mostrando alguns itens da minha conta Não vou mostrar tudo, senão vou passar 10 horas de vídeo aqui Mas deixa o comentário aí de qual item raro que vocês tem na sua conta aí, nos comentários Vou tá mostrando aqui um pouco da minha conta, que já faz 2, 3 anos que eu tenho essa conta Bom, os itens raros que eu vou começar a mostrar aqui Primeiramente, essa camiseta da Santander Que ela veio no codiguinho que você conseguia lá no Santander Tinha que tirar o cartão do Santander E eu consegui essa jaqueta aqui, do Santander, que é muito bonita, né? Outro item raro que eu vou mostrar pra vocês A Top Criminal, muita gente sabe que era raro, hoje em dia eu não muito Mas tem um item aqui também que é muito, muito, muito raro também Que eu vou tá mostrando pra vocês Que é o calçãozinho do primeiro codiguinho, mano Acho que é o primeiro ou o segundo Esse calçãozinho aqui De 4M de likes do Facebook É o calçãozinho muito raro Minha conta é recheada, tipo, ela tem angelical É... tipo, a minha conta tem angelical azul Angelical é... brilhante aqui Que pra mim é angelical amarela Mas é brilhante, né? Porque tá... tem uns brilho, né? Eu tenho bastante coisa aqui Tem uns conjuntos do... Stop Criminal completo Tem uns skinsinhas muito massa Tem a gola branca Mochila Eu tenho essa mochila muito rara aqui, ó Que eu peguei com diamante, né? Eu... de dois... é... dois... Aniversário de dois anos Do UFF aqui, ó Acho que é dois anos aqui É dois anos Tem essa mochila angelical E tem essa daqui Mochila... tem um... algumas mochilas Emotes Eu tenho uns emotes de arma evolutiva Tenho skin de transformação Tenho veículos aqui Muito... veículos bons Bonitos também Tenho esse avatar aqui Muito raro Avatar do Sacro da Manhã Que é o avatar 2.0 do passe E tem esse bannerzinho Que deu de graça no jogo Do passe 8 bits Tem algumas caixas aqui, ó Que eu não abro Alguns conjuntos Que eu tenho também Conjuntos repetidos E é sobre isso É... Pacotes aqui Eu só não tenho pacote cobra Skins de... Não tenho cobra Skin do passe aqui Eu tenho Já peguei o passe completo Os itens aqui Completo Do passe E o principal Não está antecipando muito o vídeo Já estamos aqui quase 4 horas de vídeo Eu tenho o punho evolutivo Tenho... Tenho... As armas aqui As quentes panela Eu tenho 6 punhos Aqui, ó 6 punhos muito bonitos, né 6 punhos muito top Gelo Eu tenho 53 gelo Fazer até umas 5 horas de gelo Tem esse gelo aqui Tem esse gelo aqui que é de 2019 Que veio recentemente no jogo Eu acabei pegando E eu acabei pegando Tenho a Skar Megalodonte Level máximo E... AK-47 AK-47 Num level máximo E essa arma aqui ainda vai vir pro jogo E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí, ó Mostrei um pouco de itens da minha conta E... Tem uns pets aqui, ó Tem um... Antes de eu encerrar o vídeo Tem uns pets aqui Só não tem o pet Boring Eu não peguei E esse novo aqui Que dá um jogo E é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo insano Espero que vocês tenham gostado E vocês gostou Já deixa o gostei E comenta aí Qual item raro que você tem na sua conta E tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Chegou a hora Solta o som